Vou mostrar para vocês, só para quem está entendendo aqui, nós estamos em sala de aula e aqui eu estou compartilhando na tela para o pessoal assistir com maior facilidade, a ideia foi essa e eu vou descecar agora um olho humano, capaz de cair lá e falar que não é mentira é um olho bovino, bonitão, elegante, vou colocar aqui no cantinho, olha lá como é que está não existe coisa mais satisfatória, olha, um olho bovino, então vamos lá, eu preciso de vocês compartilhando alguns conhecimentos comigo, eu vou deixar uma outra, comigo por favor, comigo todo mundo, eu vou deixar uma outra gilete à disposição, eu preparei, como eu não tinha biscuit, eu estou usando mojilete, eu não estou fazendo um tutorial, não é para vocês fazerem em casa, isso que eu vou fazer, a ideia aqui é apenas mostrar as partes de um olho, se alguém for tentar fazer em casa, se cortar, se machucar, não é culpa minha, tem uma lâmina, ela é bem perigosa, eu vou tentar fazer com o máximo de cuidado também para não me machucar, ok? Então beleza, primeiro eu quero que vocês acompanhem algumas coisas comigo e que vocês falem algumas coisas que vocês lembram, essa parte mais externa e transparente na frente do olho, quem lembra o nome dessa parte aqui mais na frente do olho, como é que é? Legal! A parte branca do olho, que no boi não é tão branca, mas no ser humano é um pouco mais branco, como se chama? Parte branca? Esclera! Esclera ou esclera ótica? Ainda, depois eu vou mostrar de novo, atrás do olho tem uma estrutura que leva a informação, eu não acredito nisso, tem uma estrutura, sério mesmo, vocês vão bater cartinha, cara, o rolê vai ser na hora, vai ser de espaço, entendeu? Vamos lá, pô! Por quê? Pare e presta atenção, eu tenho um monte de gente que é aluno que me segue e que fala assim, caramba, eu queria ter um professor que fazia essas coisas, eu tenho um monte de gente assim, e aí eu vou fazer uma aula legal e vou ter que parar e brigar com vocês porque vocês estão batendo cartinha em sala de aula? Aí vocês estão de brincadeira comigo, aí a bronca tem que ser online, vamos lá, hein? Se arruma aí, se arruma aí, se não vai, ó, não é possível uma dessas, gente, ó, essa estrutura do olho aqui é a que leva a informação lá para o cérebro, como que é o nome dele? Olha que legal, ó, cortadinho aqui o nervo óptico, é ele que leva a informação lá no cérebro para que o cérebro interprete aquela imagem, né, a informação visual, é claro.